Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli de Guerreiro, meus parceiros! Tamo aqui com essa armadura maravilhosa, com essa arma artefata aqui doideira, minha capa aqui tá feia, né? Mas olha esse boneco boi-bombar, velho, olha o chifrão do boi, olha o chifrão do boi. Mano, tamo aqui... É, vocês vão me matar, né, velho? Mas eu vou falar. Ontem os caras da live, quem perdeu a live, perdeu, porque os caras da live me fizeram vir jogar na horda, né? Porque a gente tava falando do servidor da aliança, que eu não conseguia vender os bagulhos na action rosa. Aí falaram, ô Huli, por que você não testa lá vender uns bagulhos lá no Ares 52, já tem char lá, pá? Vai lá, aí eu vim. Aí eu... Entrei aqui, tá ligado? E o que eu dei de cara, mano? Um guerreiro full esperando a gente pra dar uma brincada. Um... Nossa, eu vou puxar. Esse lugar aqui é muito bom pra farmar coritos, velho. Eu tô upando couro, né? Então... Vamos ver se esses bichos vão dar couro, porque eu nem sei, mano. Esses aqui eu não testei, eu costumo matar aqueles cavalinhos. Aí eu tô upando a profissão de coleta aqui pra ver como é que é o desempenho... Ah, dá. Pra ver como é que é o desempenho das vendas, né? Do... Ah, credo. Ah, não. Não tem esses bichos que eu quero, não. Quero couro. Então eu tô farmando, eu tô farmando legal. Vou voltar ali pros meus cavalinhos, que é melhor. Mas só que eu tô farmando mineração também, velho. Eu tô farmando gathering e mining. Se tem alguma parada pra botar em mineração, deve ter, né, mano? Porque pra... Eita, porra. Pra herborismo, tem um encantamento que a gente coloca na luva que minera mais rápido. Que minera, que coleta mais rápido. Aqui, no mineração, acredito que deva ter também. Só que eu, como sou bobão, eu não fui lá correr atrás disso. Eu tô aqui upando na dific... Ué, alguém botou esse negócio em mim aqui. Eu tô upando na dificuldade, porque na dificuldade é mais legal. Esses bichos aqui, eu não sei... Essas borboletinhas não dão cor. Então, vou descer aqui, ó. Esquema esse pedacinho aqui, que tem uns cavalinhos, velho. Os cavalinhos dropa osso também. Aí é legal. Então, aí eu tô upando profissões nesse personagem aqui, por conta da nossa série de um milhão lá. Eu quero ver como é que vai ser fazer essas coletas. Culinária eu não vou mexer agora, não. E botar pra vender na Action Rosa lá. E vamos ver, mano. Eu tô testando, tá ligado? Só que aí eu comecei a jogar com esse guerreiro aqui, velho. E, putz, eu já comecei a fazer missão do pacto. Aí já fiz os emissários aqui. Já fiz... Já botei a mesa pra funcionar. Já peguei renome de ontem pra hoje. Peguei renome 20. Tá ligado? Aí já bateu aquela nostalgia. E nessa conta aqui, eu não sei se vocês se lembram, mas tem um charmeu que eu joguei muito com ele aqui no canal. Que é o Whey Protein. Nesse servidor. Um Paladin, não. Tem o Maui, que é o Monk, né? Tem... Tem bastante boneco, velho. Tem até um DKzão pra galera que gosta de ver eu jogar de DK. Só que o problema é que tem alguns personagens que estão... Eles estão... Eles estão excluídos, né? Eu excluí porque... Ah, o Hulli nunca mais vai jogar na Horda. Aí eu fui excluir os bonecos. Putz, o cara... Na coraria, o que importa é a primeira pessoa que bateu, velho. That's the... That's the feeling, baby. O bom do Druida é que aqui... Você consegue... Virar forma de montaria rapidão. Sem ter que vir andando, né? O Guerreiro, ele tem esse pulo aqui que dá uma quebrada. Aí você fala, mas Hulli, por que você tá upando aí, cara? É bobagem. Larga a mão dessa vida. Vai upar lá em... Em corte. Corte, você já vai pegar os minérios lá que vêm de caro pra caramba. Então. O BO, mano... É que eu não mato os bichos de corte ainda, tá ligado? Eles vão me arregaçar. Eu vou lá. Eu vou lá. Só pra vocês sentirem o drama. E a gente pega uns minérios de elétrico lá. E a gente bota pra vender também. É bom que vocês me lembraram. Que aí a gente vai lá poder fazer esse teste. O importante é a gente colocar a profissão no máximo. Comprar o upgrade dela. Porque dessa maneira vai ter chance de vir itens bônus, né, cara? Aí, por exemplo, não fica só. Por exemplo, aqui eu tô... Eu tô lutando os bichos. E fazendo a coraria, ó. Vou pegar esse bicho aqui. Você vê que vem, tipo, dois coro desolado. Só. Agora, viveu um mocinho. Mas vem só isso. Aí, quando eu tô com o negócio mais upado. Começa a vir uns negócios... Tipo, vem pelego já, tá ligado? Vem uns pelego... Nossa, quase que eu abandonei uma missão sem querer. Começa a vir peleguinho. E é legal. E outra coisa. Eu tô deoinando. Ó, tem missão. Nossa, eu... Ah, é. Tem missão. Nossa, tem muita missão aqui, velho. Nossa senhora. Tem uns bagulho de gorjo. Eu vou lá, eu vou lá. Tem missão aqui também de masmorra. Quando você pega um boneco que tava parado há muito tempo, ele tem essa tendência de ter um milhão de coisas pra fazer. Isso aqui é o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Eu tô fazendo a última DG do caminhada temporal. Eu tô 153 de item level. Ontem a galera me levou numa mítica zero. Consegui pegar... Consegui não, não dropei nada. Mas aí os caras droparam dois itens e me passaram 210. Já deu uma fortalecida, né? Eu tava jogando de armas. Aí, por eu tá morrendo muito, eu mudei pra fúria. E aí agora a gente vai botar o fúria da noite pra jambrar aqui nessa... Porque aí a gente vai fazer essa última... Essa última dungeon. Né? Ah, e essa aqui é meio sofrida, hein? Ou não? Eu não lembro. Ah não, essa aqui é de boa até. Eu só tenho aquela parte lá que a gente tem que desviar dos ventos, mas fora isso é tranquilo. Tá, vou esperar o cara falar. Essa dublagem é boa pra caramba. Aí a gente vai fazer essa DG, pegar o item e lá em corte é tentar matar uns bichos. A gente pegar uns couro lá e pegar uns minérios, tá? Esse é... Esse... E esse vídeo aqui eu acredito que não vai pro vídeo de profissão, não. Ele vai pro vídeo da série voltando pro WoW. Porque eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. Aqui, querendo ou não, eu tô só farmando mesmo, então... Mas, mano, tá bonito esse boneco, véi. Cê é louco, meu querido. Olha isso. Essa arma deu um pump nele monstruoso. Vamos usar o AOE que a gente tem aqui. E o gostoso de jogar com o... Com o... Guerreiro Fúria, mano, é que ele é como se fosse um... Ah, véi, eu quero lutear ali. Ele é como se fosse um... Um xamã em rance, só que com menos tecla. Tá ligado? Ai, tomei bagulho. Com menos tecla. Então, pra eu... Burstar nele, é temeridade... Essa outra aqui... Raiva incontrolada... E começar a dar martelada na cabeça dos caras. É só isso. Ó, pra você ver, ó. Eu tô... 153... Se bem que aqui não é muito padrão de DPS, porque... Nossa, eu pulei na frente do tanque? Aí foi mal, hein? Vamos usar um bagulho aqui de defender um pouquinho mais. Eu não sou padrão, porque caminhada temporal eu acho que tem umas alterações, né, velho? Tem umas... Deixa a gente meio que parado. Ou não, né? Porque ó o que o maluco bateu agora ali, sai louco. Mas é isso. Só que é muito gostoso jogar com ele, velho. Ele tem mobilidade pra caramba. Eu não sei se eu tô no pacto certo. Eu acredito que o pacto pra guerreiros seja... Quiriano. Eu vejo todos os guerreiros que eu encontro no caminho que estão de Quirianos. Esse dash, velho... Aqui tem um talento que você coloca nele que você pode dar dois dash, tá ligado? Nossa. No PVP deve ser maravilhoso. Ah, tá vendo? Eu tô sem... Eu nem burstei, velho. E deu pra gente dar um daninho. Tô com bastante coisa aqui que eu farmei. Esses itens aqui a gente vai vender. Coisa boba que a gente vai luteando de mob. Mas tem uns negócios aqui que a gente pode já começar a colocar na... Ó, menino, tem uns 5 eletio aqui. Tem outra coisa também que é da hora. Que no... No meu xamã tem também. Que é o seguinte. Essa bolsa aqui, ó. Ó, materiais para ritos purificantes. É um trait de... Trait? É trait, mano? É um conduíte. Eu já pensei em trait de ezerito. É um conduíte. Aí você põe esse conduíte. Toda vez que você mata mob, tem chance de dropar essa bag. E nessa bag vem itens. E esses itens você pode vender. Na Action House. Pode vender no... Pode usar pra craftar, tá ligado? É meio que um suporte. Então todo mob que eu mato, até aqui dentro da caminhada temporal, tem chance de dropar. Então só de tá jogando com o personagem, eu tenho chance de tá farmando... O que que eu faço com isso aqui, mano? É... Lembrei. Só bloquear a luz. Dá um burstzinho aqui, vai. Alvoroço, mano. Essa skill é a mais legal do jogo. Você é louco. O cara dá três pancadas com duas armas de duas mãos, mano. É absurdo. Sem contar que é um orczão, né, pai? Puta que pariu. Eu tinha esquecido como é que orc era maneiro. Ó, um DPS saiu. Um DPS saiu. Oh, não. Estamos perdidos. Isso aqui é rapidão, velho. Por que que os caras quitam, mano? Aí, já entrou... Vamos fazer a doideira aqui, ó. Beyblade, o show vai começar. É a Beyblade. Vai, Dragoon. Feel the damage, boys. Feel the damage. The damage has come. Cara, eu me divirto com os bagulhos bobos, tá ligado? Por exemplo, aqui fazendo uma DGzinha que é um negócio mó simples. A galera que assiste o vídeo aí que costuma fazer umas míticas mais 20, vê eu fazendo caminhada temporal. Fala, caralho, como é que é bobo esse menino, velho? Menino besta. Mas é divertido, mano. É divertido pra caralho. Eu tô nesse negócio de farmar gold. Agora, tudo que eu faço no jogo, eu vejo com outros olhos. Eu já penso, caraca, será que isso aqui dá pra fazer um farmzinho em cima? Será que... Eu tô vendo, eu tô vendo vocês falarem que eu só vou conseguir farmar um milhão de gold daqui três expansões, cara. Tô vendo, tô vendo. Vai ser mais... Vai ser antes do que vocês imaginam. Vocês nem estão ligados. Agora, com o Action House funcionando. O bom do Beyblade é que a gente pode usar ele de filler, né, velho? Como no... O tornado, se ainda for desse jeito, o tornado não dá tanto dano quanto... No Fúria quanto no Armas. Aí... Só que tem hora que a gente fica sem raiva. A gente fica calminho. Aí a gente mete um tornadão pra... Ó, tá vendo, ó. Tô sem raiva. Tô em... Without raiva. Ai, tem que esconder, mano. Não, 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 não. Ai, caraca. NIA, jogador, velho. Esqueci dessa parte. É que o Healer escondeu também. Se o Healer tivesse segurado o nó na cura ali... Ô, Healer. Aí não, hein, Healer. Não, é Healer. Mentira. A culpa foi minha, boys. Eu também não usei nenhum defensivo. Eu achando que... Eu era imortal. Que o tanque ficou. Falei, uai. E eu tô... Eu tô usando a interface, mano. Na configuração lá. Que eu tirei o nome dos personagens, tá ligado? Ah, o quê? Ah, resetou por causa do Warlock, mano. N-A-Warlock. Boa. Boa. Até deu uma entristecida aqui, rapidão. Eu vou tentar ficar agora, mas eu vou ficar com os meus defensivos up. Pô, não tem ninguém pra dar um lustzão pra nós, mano? Eu ia fazer isso aqui em... Five seconds. Ó o Monkey rodando. Eu rodando. É o time da Beyblade. Agora. Defensivos. Out 2. Out 3. F6. Não dá pra defender isso. Tentei, mano. Eu tentei. Ali eu sabia que eu tinha que esconder, mas eu falei, ah, vou tentar, velho. Vou tentar. Mata aí agora, galera. Tamo junto. Nossa. Vai demorar pra caralho. Pior que agora não tem birres mais. E o meu dano tava... Tava muito forte. Muito bom. Agora a galera vai penar pra matar os bichos. Mentira. Vai não. Ó o druidão. Ó o druidão. Druidão Healer é muito louco, mano. Pô, devia ter feito a mecânica, hein, velho. Aí agora vai sendo a loucura. Os caras... Os gringos não tem tanta paciência. Ó, já vou meter o kick. Ah lá, já morreu o 2. Oh, no. Temos um DPS. O tanque está tomando muito dano. Mecaniquinha também, né, velho? Que mecaniquinha. Fazer você ir lá pra trás do... Do pilar. Vamos, time. Vai pra cima deles, time. Eu vou dar a release, mano. Então. É pra cá, né? Eu dei quando eu dou release. Aí eu não sei pra que lado, cara. Teatro da dor é uma das dungeons que eu... Que eu volto lá no começo. Eu nunca sei qual que é a área que eu tenho que ir. Mas, ó. Melhor release da minha vida, mano. Foi perfeito. Ó, eu vou botar também. O que que é isso aqui? É de uma hora? Putz, aqui é chato, hein, mano. O bom é que o guerreiro consegue dar umas equipadas. Mas eu não consigo pular ali dentro. Pular direto ali no final. Eu tenho que ir... A gente vai tomando dano. Vamos usar esse aqui pra poder vir mais rápido. O bicho tá... Bicando. Até eu pulo. Consigo pular lá dentro, mano? Não consigo. Não consegue, né? Pois é. Mas aqui, ó. Em vez de eu dar a volta, eu posso dar o... Skip, né, véi? Posso meter um skip aqui. Eu consigo desligar o vento? Não consigo, né? Tem que esperar a galera vir. Vai morrer todo mundo. Oh, boys. O Druida chegou aqui rapidão, porque o Druida, né? Fudeu o Druida. Carai, Druida. Você agrou com a cura, mano. Aí não, hein, Druida. Aí não, hein, Druida. Eu tô vendo esse ruê seu aí, velho. Aqui o Druida tem que ir junto com a galera, porque eles tomam muito dano do... Do vento. Aí eu... Nossa, era um bagulho que era pra ser rápido, mano. Meu Deus do céu. Era um bagulho que era pra ser fast. Ele morreu também. Ok. Eu não sei. Eu acho que eu não... Eu acho que eu... Até que não dá pra pular ali. Não dá. Pelo menos essa primeira volta eu tenho que dar. Vai dando... É cada bicada desses bichos aqui. É um K de dano, velho. Olha isso, mano. Sai pra lá, velho. Sai pra lá, sai pra lá. Uh! Eu não vou conseguir nem chegar no... Pra dar o pulo ali. Ai, velho. Não tem condições, mano. Meu Deus. Que boneco fraco que eu tô. Cada bicada é um K de dano, mano. Quanto que eu tenho de vida aqui? Sete K. Sete bicada. Tomei. You didn't lie close. Ah, não. Beleza. Se a gente morrer perto, o cara vai puxar a gente. Ok. Mas o negócio é o seguinte, mano. Era todo mundo passar junto aqui. Aí o druida ia curando. Aí passava o beautiful. Mas o druida meteu o Johnson's. Foi... Oh, nice. Aí sim, maluquetes. Aí sim, mano. Aqui, ó. A gente vinha andando todo mundo no grupo. Aí o druida dava paradinha. Voltava um pouquinho e curava. Voltava um pouquinho e curava. Aí chegava aqui e passava. Porque quem não tem mobilidade tem que vir aqui. Tem que dar uma volta gigantesca, mano. É foda. Esse pedaço aqui é triste. Agora lembra disso aqui na época de... De Draenor mesmo pra fazer, mano. Putz. Não joguei muito Draenor não, mas... Deveria ser tenso aí. Ai, ai. Já vou meter aqui um AOE. 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 Alvoroção. Beyblade. Tô morrendo. Caraca. Por que os bichos viraram tudo em mim, mano? O cara não tá mantendo a água dos bichos, maluco. Eu vou esperar a reza agora, velho. Vou voltar lá atrás, não. Nó. Nó. Eu só quero o meu item. A única coisa que eu preciso... É o meu item. É a última, mano. É a última aqui, ó, embaixo. 4 de 5 masmorras da caminhada temporal. Pô, a gente não precisa fazer isso. Vou mandar aqui um Tanks pra gente achar. Tanks. Foi... Too much damage. Aí eu... Aí os bichos viraram, não consegui fazer nada. Eu tô meio sem reflexo pra usar defensivo ainda nesse boneco aqui. Cada coisa tá... Cada tecla tá num lugar diferente. Eu vou bater mais devagarzinho. Se eu tivesse um pouco mais forte, aí eu podia... Tipo, ah, foda-se. Vou bater porque eu consigo segurar a onda, mas eu não consigo. Nossa, esse executar em área, mano. Olha aqui, cara. Que delícia que ele faz. O... O guerreiro bate quando o cara tá com a vida meio na merda. Mais precisamente, 35% da vida na merda. Aqui eu não lembro a mecânica, mano. Ah, tem que bater nisso aqui pra ele não... Pra ele não jogar o cara embora, eu acho. É isso mesmo. GG. Interrompi? Cara, que delícia jogar com esse boneco, mano. Ele é muito... Você bate, interrompe, faz as coisas. Beleza. Executamos. Só na base dos execute, cara. Nossa, eu devia ter usado essa skill do... A hora que alguém fosse puxado. Aí ele não ia deixar o bicho... Andar. Mas tudo bem. Ele vai puxar eu, quer ver? Nice. Nem deu tempo. Ó. Já é upgrade, mano. Já é upgrade. Não, vamos tirar o de cento e... Cento e vinte. Vamos botar... Aí. Acabou o DG? Acabou o DG, mano. Era só isso. Nossa, vamos lá entregar a missão. Demorou. Saiu do grupo de instância. Caraca, velho. No finalzinho ali foi um pouco mais complicado. Mas conseguimos. Vamos lá entregar a missão. Eu acho que eu tô indo direto pra Oribus. Eu tava... Pelo menos se eu... Isso, nice. Eu vou botar pra descer aqui, ó. No próximo ponto. Aí assim que ele chegar em... Oribus a gente já para ali. Vai lá no baú. Entrega a missão. Vai lá em corte. Dá uma olhada no... No... Como é que fala? No farm lá. Pra ver como é que tá. Se eu consigo deitar os bichos rápido. Se demora. Quanto que dá de couro. Tá ligado? A gente faz um testezinho rápido. Só pra gente fechar esse vídeo aqui. Com um pouco de informaçãozinha. E aí. É nóis, mano. Mas eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Todo mundo que tá aqui trocando ideia. Pessoal que me wispa aqui pra mandar dica. O cara acabou de me wispar pra falar uma dica de um site aqui. Oribus.exchange. É o site pra poder ver bagulho de action house do service. Ó. Não sabia, mano. Isso aí já... Já é... Já é informação pra nós. Ah, ele vai descer aqui, né? Porque eu botei pra descer. Nice. Ok. Já vamos descer ali no baú. Tomara que venha... Mano, tomara que venha uma arma, velho. Nossa. Se vier uma arma... Deixa eu ver se é uma especialização de saque. Tá pra... Fúria, nice. Fúria da noite. Ó, aqui, mano. Ó, aqui tem action house em todos os lugares, velho. Todos não. Só aqui no momento. Mas... Servidor cheio é bom por causa disso. Beleza. Beleza. 226. Beleza. Já vamos abrir aqui. Cadê? Wish me luck, guys. É agora. A calça, mano. A calça... Olha como é que eu sou azarado. Puta que lá, merda, mano. É foda. Ontem, o cara tinha me dado o item 210 na masmorra. Aí eu abri o bagulho aqui que podia vir qualquer outro item, mano. Olha, eu tô usando o coração de Azeroth. Véi, podia vir um trinket. Um trinket, não. Um berloque. É berloque que chama isso, né? Um pescoço. Podia vir um pescoço. Trinket é esses aqui. Aí vem a calça, 226, mano. Tá bom. É upgrade, né? Mas upgrade... Como diria o... Upgrade da sua avó, né? Bom, deixa eu ir lá em corte, então. E a gente faz esse último teste. O bom é que, cara, por eu ter feito já com o xamã... Eu já consigo esquipar tudo, tá ligado? Já peguei, já pulei pra corte, é. Agora eu vou só terminar... O xamã acho que tá 73 ou 74 de renome. Eu vou só terminar de chegar ele no renome 80, que aí caso eu queira mudar de qualquer personagem da conta, eu posso mudar que eu não tenho penalidade. Isso é bom pra caramba, véi. E aí vocês estão se perguntando... Ah, mas Rulio, mas você vai parar de farmar na aliança? Você já começou a série lá, você vai parar? Não, mano. Meus charles estão lá. Eu vou continuar fazendo as missões dos emissários lá, né? Pra poder garantir esse gold. E... Farming que não depende de Action House, eu vou continuar fazendo lá tranquilo. Mas agora a coisa que eu quiser vender aqui, eu vou tentar... Vamos ver como é que funciona. É tudo teste. É tudo teste. Pra poder passar as melhores informações pra vocês. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui eu acho que já tem um bagulho do minério de eletio. Ah... Deixa eu pegar aqui. Será que tem algo? Ah, tem um bolzinho, na verdade. Ó, agora aqui se liga na diferença que já é o... Os bichos não caem fácil, véi. Aqui eu burstei nesse mob, mano. Pra ele poder cair, olha isso. Você tá louco. Você tá doido. Mas vamos abrir um bolzinho aqui, né, mano? E o bom do servidor cheio... Ó, ó. Já veio com cossitas. É que sempre tem gente, véi. Sempre tem uns caras farmando. Sempre tem uns caras fazendo as quests. Sempre tem uns caras fazendo tudo. Aqui já tem um veiozinho pra gente poder já fazer o... Mineration. Vai vir pouco. Acho que vai vir uns dois. Ó, veio um. Porque eu tenho... Minha coisa tá 36 ainda, tá ligado? 36. Veio um. Um minério de elétrico. Que é esse aqui, ó. Minério de elétrico tá 60 gold. Ou seja, em um segundo eu fiz 60 gold. Agora, você imagina... Se a minha profissão tivesse no máximo... Eu minerasse ali e virese quatro minérios de elétrico. Quatro minérios de elétrico. Aí já... Já dava... Bom, hein? Putz, como é que eu vou pegar isso aqui sem esse bicho vir em mim, véi? Não tem como, né? Não há agra. Agro! Agro é tech. Esse eu não mato, mano. Elite. Nem é... Nossa senhora! Nem é a pau que eu mato ele. Eu vou tentar dar um fear e minerar. Toma, fear! Ele não toma fear! Morri. Vai, 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 vai. Tem no fear. Uhul! Se fudeu! Falou! Tamo junto! Aí, mano. Aí deu bom, velho. E aqui tem uns bichinhos pra gente começar a esfolar, ó. Aqui já começa o esfolation. Então, o esfolation. Eu acho que é esses cachorros aqui, véi. Nossa! Uh! Calma que eu tava baleado. Eu tava baleado. Então, aí a gente precisa ficar mais forte. Pra fazer os bagulhos aqui... We need more power. We need more power. Por que eu vou descer lá agora? Aqui a alminha não voa, né? Porque os voos nas terras sombrias não envolvem corte. Aí aqui tem uns elites também que dropam montaria nessa parte. Eu não sei se tem montaria aqui que dá pra dropar e vender. Tá ligado? Eu nem fiz... Se dropar uma montaria que dá pra vender, já eu nem fico pra mim, mano. Eu já pego e já... Falou! Rumo ao milhão! O cara bitolado em fazer gold no jogo agora. Ai, velho. Vamos lá, vamos lá. Vou ressuscitar. Mas é isso, mano. Ó, queria agradecer vocês que colaram na live ontem. Vocês estão assistindo esse vídeo aqui. É... Valeu mesmo pelo apoio. E, tipo, independente se eu tô jogando com o Char na Horda, se eu tô jogando na Aliança... Cara, o negócio é divertir, velho. Não esquenta a cabeça com isso, não. Não quero que ninguém venha pro servidor que eu tô. Não vou nem... Eu tô na área 52, mas ninguém vem, não. Porque senão... Vocês vão falar que... Eu tô levando a galera pra outro servidor que não é brasileiro. Não tô apoiando a comunidade brasileira. E... Brasileiro não sei o quê. Tá? Então isso aqui é uma... Vou deixar bem claro pra vocês que é uma opção minha. E... Ó, o cara... Ó, o cara tá fazendo farm de couro, ó. É a mesma coisa. Couro não vale a pena, não, velho. Couro é a mesma coisa. Deixa eu... Eu vou dar um hit aqui só pra eu ver o loot, velho. Eu vou... Eu vou matar esse aqui. Eu não vou conseguir esfolar porque foi ele que puxou, mas... Eu quero ver o loot dos bichos, se vale a pena alguma coisa. Car... Ah, eu consigo esfolar? Ué, esfolamento em grupo. É estranho. Muito estranho isso, cara. Mas... Dá pra fazer. Nossa, dá pra fazer mesmo, velho. Aí, ó. Tá vendo? Aí começa... Você vai upando e já começa a vir uns pelego doidão pro meio. Nossa, dá pra fazer em grupo mesmo, gás. Tá vendo? Ó, couro desolado pesado. Aí você já viu o couro... O valor do couro desolado pesado. É 39. Tá ligado? Só que isso aqui, mano... Você farma lá no... No outro... Lá naqueles cachorrinhos que a gente tava no começo do vídeo, tá ligado? O couro não tem... B.O. Zera. Vamos esfolar em grupo. É isso. Eu usei o bagulho do pacto aqui porque eu tô chorando pros bichos. Nossa senhora, olha ali que coisa boa. Esfolamento em grupo. É o poder. Aí, mano... Aí pega as carnes... O bom daqui é que os bichos dão carne, né, velho? Essas carnes dá pra vender no leilones. Leilones porque... Olha, mano... Ninguém tá esfolando, velho. Os caras devem estar farmando carne só. Deixa eu poupar, então. Pelego pesado. Olha como é que... Nossa, mas aí é nice, hein, velho? Aí você pega no... Vou fazer um comparativo pra vocês rapidão. Aí vocês veem no Nemesis... Ó, são umas 10 horas da manhã agora. Vem no Nemesis agora, 10 horas da manhã. Vem aqui em corte. É pra você ver se você acha uma galera fazendo isso aqui. Tipo, vocês viram que eu não procurei grupo. Não fiz nada, velho. Não fiz nada. Não procurei grupo. Tô aqui matando bicho. E os caras tão... Também. Esfolando em grupo. 86. Cara, a gente vai botar o Coraria no máximo desse jeito. Fast Farm Feelings, baby. Aí os caras já começam a puxar lá. Aí, ó. Aí veio um... Droga aqui ligeiro. Ligeirito. Nossa, eu tenho que me curar, mano. O negócio tá feio. Pega as carnes. Cadê essas carnes, mano? Tem umas carnes sinistras. Que elas são muito boas. Ah, ele tá esfolando também. Mas, ó. Ele esfolou o bicho. Deixa eu ver. Tem umas carnes... Umas carnes aqui, ó. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Não é. Dois gold. Sete gold. Ué. Não sei. Acho que eu não tô... Aqui, ó. Quatro gold. Tenebrosa. Tem uma carne sinistra, mano. Que ela... É cara, tá ligado? Tipo... Não é cara que você diga. Nossa, vinte mil golds. Mas é tipo... Doze gold, tá ligado? Aí você vende uma carne dessa e já... É que aqui no servidor também os valores podem ser... Ah, tem um bicho aqui pra isso falar. Não vou deixar passar. Mas o esquema mesmo aqui, mano... É ilétio. É ilétio. Anda aqui... Putz... Aí se você não quiser, você não precisa nem matar os bichos, mano. Olha isso. Eu vou andando... Pega três corinho. Ok. É porque quando passa um tempo, você consegue... Vim e esfolar, né? Deve ter algum lugar aqui. Eu acho que mais aqui pro meio, mano. Deve ser melhor pra poder pegar... Pra poder pegar minério. Tem um... Deve ter... Ou mais aqui pra baixo, tá ligado? Aqui, ó. Já tem um aqui. Vamos lá, vamos lá. Minério é mais importante a gente colocar no máximo. Porque aí começa a vir quatro. Aí cada veio de minério que a gente pega... Já é... Ó, já estamos com nove. Vai fazer nove vezes sessenta. Eu tenho um monte de missão pra fazer aqui. É Nia Huli que não fez as missões. Eu tenho que botar o... O negócio da montaria também pra eu poder... Pra eu não cair da montaria, né, velho? Porque os bichos aqui, eles dão umas pancadinhas na gente que dói, velho. Aí... Pá. Quando vê, caiu da montaria. Vou dar uma olhada aqui só pra ver se... Como é que tá o... Isso aqui é só pegar? Nossa, missãozinha besta? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não é tão besta não. Pera, 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 pera. Não é tão besta não. Peguei dois, tá bom. Caraca, é mais difícil de achar essa minério também, velho. Deve ter o marrom. O esquema, guys. Handnotes. Que a Karine me ensinou, eu vou passar pra vocês. Eu nem sabia desse addons, handnotes. Aí você vem aqui, interface, addons. Handnotes. Aí você vai vir aqui... Ah, handnotes? Gater Mate, perdão. Aí você vem... Mostrar medos de uma coisa. Aí você põe que é apenas com profissão. Ok, ok. Será que eu tenho que dar um reload? Vou dar um reload aqui só pra fazer o teste. Mostrou bosta aqui, mostrou. Vamos de novo, interface, addons, Gater Mate. Mostrar sempre. Erborismo, pesca, arqueologia, tesoura. Ok. Aqui, ó, mano. Já começou a mostrar, ó. Tá ligado? Aí aqui no minimapa a gente consegue ver o circulozinho vermelho. Que é um lugar que poderia nascer o minério de elétrico. Então a gente já vai meio que direcionado pra onde pode ser que tenha. Vamos liberar essa parte do mapa aqui, ó. Aqui não tem. Aqui é ruim. Nossa, é bem escasso, velho. Aqui tem um, dois... Aqui eu acho que é o melhor lugar. Então tem quatro? Cinco? Vamos descer. Ó, já tem um aqui. Que não está... Talvez ele esteja marcado, mas ele está por na parte de baixo da... Ó, já veio dois. Já foi 120 gold. 120 gold. A gente precisa, mano... Pra conseguir pagar um token no final do mês, a gente precisa de 7k de gold por dia. Manja. Pode parecer muito, mas não é, velho. Só de você fazer os emissários lá, os... Não sei como é que chama, campeões ou os caras do pacto, você já farma muito gold por dia. Só nisso, tá ligado? O restante, tudo que você fizer é lucro. Pra cá é bem ruimzinho de minério, hein? Pra cá... É bem ruimzinho. Como tem muita gente pegando também, porque isso aqui é realmente um farm... A tendência é eles... A hora que eu chegar, eles sumirem. E se você estiver em grupo, é até melhor. Ó, não tem. Não tem também, não spawnou aqui. Nossa senhora, tá tenso. Pra cá deve ter lugares melhores, mano. Mas é isso, guys. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Porque se eu ficar nessa de andar pra lá e pra cá pra farmar, isso aqui é meio que dedicação e sorte, né? O bagulho é caro. Mas... É aquela coisa. Vende rápido, é caro, mas você tem que ir... Eu vou esfolar seu urso aqui, tá, irmão? Seu cachorro. Olha, essa brincadeira aqui, gente. Só de vender os bagulhos que a gente pegou fazendo missão. Já foi 35 goldzinho pra conta. Essas coisas que eu não sei porque não venderam. Pode vender também. Os corinho. A gente... O ideal, cara, pra quem tem coraria, é ter o... Pra ter... Quem tem esfolamento é ter coraria também. Porque aí coraria, você consegue pegar esse pelego desolado pesado e transformar em outro pelego mais forte. Aí o outro pelego custa, tipo, muito mais caro. Tá ligado? E aí... É bem melhor pra fazer grana com isso, assim. Bom, tem umas carnes aqui. Isso aqui não vale a pena. Não vale a pena pra mim. Mas é isso, guys. Tamo junto. Vamos continuar farmando essas bagzinhas. Ó, vamos abrir uma aqui só pra ver o que que vem. Ó, vem... Vem esse paninho aqui. 16 gold cada um, velho. Tá vendo? E esse pó de alma que é 7 goldzinho. Isso aqui, de acordo com o scanner que eu fiz da Action House. Mas pode ser que o valor tenha variado. Beleza, mano? Então é isso. Queria mostrar pra vocês o meu Guerreirinho Fúria. Foi fazendo a DGzinha. Acabei... Como eu tô nessa ideia de farmar gold agora. Então as coisas que eu fico prestando atenção eu venho e trago pra vocês em vídeo também. Lembrando que esse vídeo vai pra série voltando pro WoW, né? E, mano, vamos jogar aí vários servidores. Vamos ver o que que é melhor. O negócio é farmar o token. Tamo junto. Valeu. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis, guys. Uh, valeu.